Presidente, eu lhe pedi, pedi aos líderes de todos os partidos, a sensibilidade para a gente poder votar o projeto de lei 744, que é da autoria do nosso deputado José Ricardo, a qual eu sou coautor, que fala dos 40% de insalubridade para os profissionais da área da saúde que estão na linha de frente. Isso é o mínimo que esse Congresso pode fazer para reconhecer o ato que esses trabalhadores estão fazendo. Eles estão na linha de frente e colocando as suas vidas em risco. Então vamos colocar esse projeto na pauta. Senhores líderes, não basta a gente dizer e reconhecer em palavras que esses são os profissionais que estão colocando as suas vidas em risco, que são os verdadeiros heróis e heroínas da nação nesse momento. Nós precisamos ter atitude, como estamos tendo em vários projetos, em várias linhas de ação. Mas esse projeto é fundamental. Então, seu presidente, lhe peço novamente e peço a todos os líderes dos partidos, vamos votar o projeto de lei 744, vamos dar, garantir esse direito importante, os 40% de insalubridade para os profissionais da área da saúde que estão na linha de frente do enfrentamento ao Covid-19. Muito obrigado, seu presidente.